O Lema UFPA é o Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia e fica localizada no IME, Instituto de Matemática e Estatística da UFPA, em Ondina. As atividades desenvolvidas pelo Lema UFPA contribuem para a disseminação do conhecimento da matemática, da estatística e das suas aplicações nas áreas afins, tanto no nível fundamental, médio, quanto no nível superior. Dentre essas atividades, destaca-se a elaboração de material audiovisual com a construção de modelos concretos para facilitar o aprendizado da matemática e da estatística. O Lema UFPA realiza diversas exposições durante o ano, facilitando o ensino da matemática e da estatística. E durante essas exposições, os professores, os monitores, os alunos e os voluntários explicam os conteúdos relacionados aos modelos concretos e ficam à disposição do público, explicando a utilização de cada modelo concreto do acervo. Os monitores ainda ficam à disposição do público nos plantões que ocorrem na sala do Lema UFPA, em horários definidos a cada início do semestre. Com isso, o público tem a oportunidade de visitar os modelos, independente de haver ou não exposições. O Lema ainda contribui para a disseminação do conhecimento de matemática e estatística e das suas aplicações. E contribui também para a formação, difusão, popularização e a desmistificação da ciência. O objetivo geral do Lema UFPA é estabelecer um ambiente de estudo, de pesquisa e de desenvolvimento das ações que possam contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem da matemática e da estatística e das áreas afim. Contribuir para a disseminação do conhecimento da matemática e da estatística e para a difusão e popularização da ciência, sem deixar de enfatizar as justificativas que caracterizam o pensamento científico, realizando exposições eficientes e agradáveis. Desenvolver atividades com os alunos, com os professores e com o público interessado em geral, através do uso de novas ferramentas para ajudar no entendimento da matemática, da estatística e das suas aplicações, através da utilização de recursos computacionais e de modelos concretos, As exposições auxiliam na ampliação da base científica e na incorporação do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, através de uma visão mais ampla sobre a realidade da matemática e da estatística na atualidade. Contribuindo também para a formação global do profissional da área de ciências exatas e da Terra, incluindo uma conscientização do seu papel dentro do contexto científico e social mais amplo. Aqui nós temos uma foto da sala 141, onde ficam os modelos e onde acontece o plantão dos monitores. Aqui temos a foto de mais dois modelos e de uma apresentação em um congresso. Hoje eu vou apresentar para vocês a réplica de um dos modelos que faz parte do nosso acervo, que é o modelo da soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui eu tenho três triângulos em formatos diferentes. Vamos manipular eles um pouquinho? Antes, eu gostaria de lembrar que esses daqui são os ângulos internos do triângulo. Manipulando, nós temos exatamente... 180 graus. Que é o ângulo de meia lua. E o mesmo ocorre com os outros, olha. Com isso, nós acabamos de concluir que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é de 180 graus. Olá, me chamo Esther Torres, faço parte do curso de Estatística na UFBA e só vou entrar no lema. Hoje, eu vou apresentar para vocês um modelo de análise combinatória, com o tema Permutação com Repetição. Bora lá? Nós vamos calcular quantos anagramas podemos formar com a letra da palavra Esperança. A palavra Esperança custou nove letras, sendo que duas delas se repetem duas vezes, que são a letra E e a letra A. Como é que a gente vai calcular? A gente poderia calcular através do pêssimo multiplicativo, mas seria um pouco mais complicado. Mas, para isso, a gente tem uma fórmula para facilitar esse cálculo, que é a fórmula de permutação com repetição. Através desse cálculo, nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos usar o número de letras que a palavra tem no numerador e o número de repetições de cada letra no denominador acompanhado do matorial. E, fazendo esse cálculo, alcançamos o número de 90.720 anagramas formados através da letra da palavra Esperança. Tenha esperança e fé. Dias melhores estão por vir. O que eu vou vestir? Luísa tem três blusas, uma saia, um short, um vestido e três sapatos. De quantas maneiras Luísa pode se vestir? 3 3 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL